Grana, dinheiro, eu preciso! Vai trabalhar, imunda! Momento crítico, paz e amor, por favor! Outra sonsa! Tô falando sobre a coisa mais pura da minha vida, eu quero grana! E eu com isso, tô cagando! Empregos na internet! Dinheiro rápido e fácil que eu quero! Só roubando! Cê tá louca? Babá! Quê? Como assim? Babado, sempre e nunca quis ser! Babás, a gente pode ser babás! Yeah! Não! Ai, tô nem aí, vou pintar minha unha! Cabelo é Leila Leila! É isso mesmo que vai ser? Óbvio que... Óbvio que não! Você não queria grana? Queria, mas eu não queria ser babás! Enfiei a cara no esgoto então, pô! Cabele é Leila Leila! Unhas, cabelo! Vai estragar a porta! Oi, Andi, que caiu do céu! Eu fiquei sabendo que vocês são babás! É, aqui mesmo! Então, eu trouxe minha filha Cleibis! Cleibis! Que nome! Deslumbrante! É, né? Foi eu que dei! Pois é! Ah, e mais uma coisa! Minha filha, ela às vezes vomita nos outros! Então, aqui tá o remedinho aqui pra ela! Peraí, peraí um momento! Oi! Vocês são as babás, né? É, a gente não considera as babás, mas... Assim, eu precisava falar com você! Sim, eu entendo! Lisa! Brota! Brotei com uma flor no vaso! Fala com ela aí que eu já tenho essa daqui pra conversar, beleza! Oi! Não, então eu tenho que te dizer algumas coisas da minha filha! Eu gosto de ouvir coisas! Ah, tá, entendi isso! Não, eu não sou médica, eu sou babá! Minha coluna dói! Oi, pode repetir? Minha coluna dói desde cedo! É, mas eu sou babá e não tenho nada a ver com isso! Eu quero remédio pra minha coluna! Eu não sou médica! Né? Minhas unhas continuam um arraso! Por que você me ligou hoje cedo? Por nada! Bora fazer um coração na unha? Simbora! Ela quase caiu na privada, né? Porque, tipo, ela entra na privada assim pra ver os peixinhos! Só que não tem peixe! Só tem brincadeira lá dentro, sabe? Coisas assim... Entendo! Eu quero remédio! Olha só, vou desligar, tá bom, senhor? Me desculpa, mas eu não tenho remédio! Eu vou chamar a polícia! Não! Pera aí! Ai, tipo, a polícia chegou em mim e falou assim... De manhã! Por que você não lavou os pães de hoje cedo? Eu falei porque eles foram... Que demais! Eu fiquei sabendo que você virou babá! Virei! Não é uma coisa boa! Sim, eu queria saber se você podia tomar conta do meu filho... Seu filho... É o Rodrigues? Não, é o João! João? Quem é João? Não é o mais novo! Ah! Aqui, olha! Você pode tomar... Bebe uma água, tá bom? E fica deitado na tua cama! Mas eu não consigo ir pra cama! Sim, o você precisa de ajuda! Tá, eu já entendi tudo que é pra fazer! Me dá essa filha e tchau! É o mais novo, então tipo... Você tá disposta? Não, é o bonitão! É, não tô não! Eu vou trabalhar hoje! Ué, mas eu pensei... Tchau! Oi, crianças! Eu sou a tia disso! Ginny! Rosa! E a sua lisa! Tudo bom? Não gostei! Aquela tia ali é mó gata! Seu permitido safado mentiroso! Bora! Deixa ele! Acabou que eu vou puxar seus cabelos! Tenta só pra ver se não levam coisa! Elas não estão se dando bem! Eu sei, eu sei! Então você para a briga, ué! Cabelelela, Leila! Olha aqui, olha aqui! Sem briga! Você não manda na gente! A briga tava mó boa! Ah, não tava não! Calma, sem brigas! Hora da comida! Vamos lá! Meu Deus, que animação é essa? Eu quero grana! Bora lá, gente! Vamos comer! Graças a Deus! Sabia que você é muito linda! Eu? Aham! É a minha unha! O que tem pra comer? Arroz, feijão, salada! Eca! Salada é bom! Eu gosto de salada! Isso! Pra ficar fortinho! Ah, ai! Eu preciso ir do banheiro! Pode ir! Vai na fé! Unhas, cabelo... Vem cá! Não foi uma guri no banheiro? Foi sim! Por que ela não voltou até agora? Ah! Corre! Uma ajudinha aqui! Meu Deus! A culpa não é minha! Unhas, cabelo... Ah! Que gofase!